Fumando um no pôr do sol do Vindigal E eu lembrando de nós dois em Fortal Me perguntando onde será que ela tá Fogando o amor desse gente tropical Posto indireto é de se sentir saudade Usando o fake você finge tão mal Eu sei que lá no fundo tu sente falta De quando seus problemas sumiam no meu pau Tá com raivinha que eu não falo mais com ela Seu choro é falso igual a tris de novela Sabe que não vai mais me ver nem ouvir Se não for no seu fone ou então na sua tela Tá parecendo emoji triste essa novinha Teu tranquilão comendo todas que eu queria Se arrepender foi tipo tarde demais Tá implorando um pedacinho da minha pica Tá implorando um pedacinho da minha vida Dissimulada toda desentendida Tá com saudade porque quer provar do bom Se desespera procurando saída É melhor você entender o sinal Você foi embora e foi o fim de uma era Agora eu tô namorando com as minhas notas Eu casei com o dinheiro Tô tirando férias Fumando um no pôr do sol do Vindigal E eu lembrando de nós dois em Fortal Me perguntando onde será que ela tá Fogando o amor desse gente tropical Posto indireto é de se sentir saudade Usando o fake você finge tão mal Eu sei que lá no fundo tu sente falta De quando sem problema sumiu no meu pau Olha o que ela faz depois de duas doses Fica doidona, bate neurose Joga essa bunda, dá um puxo no pódio Chama as amiga, mais fácil que fode Hoje tem éter, hoje tem shot Hoje tem tudo aqui no meu camarote Então joga o barba, se tu tiver com sorte Hoje tu vai ser minha Brasília, mami Fumando um no pôr do sol do Vindigal E eu lembrando de nós dois em Fortal Me perguntando onde será que ela tá Fogando o amor desse gente tropical Posto indireto é de se sentir saudade Usando o fake você finge tão mal Eu sei que lá no fundo tu sente falta De quando seus problemas sumiam no meu pau Me perguntando onde será que ela tá Fogando o amor nesse gente tropical Posto indireto é de se sentir saudade Usando o fake você finge tão mal Eu sei que lá no fundo tu sente falta De quando seus problemas sumiam no meu pau Eu sei que lá no fundo tu sente falta Eu sei que lá no fundo tu sente falta